Música Salve, salve ai galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal TH Player One, TH falando aqui E demorou um pouco galera, é... tem muita gente curiosa, ansiosa, inclusive eu pra saber os jogos que seriam disponibilizados pela Sony Para os assinantes de PSN Plus Nesse mês de agosto E finalmente a Sony deu o ar da graça E liberou a lista na bagaça A gente sabe que o Xbox Veio com uma lista bem interessante Sendo encabeçada por Forza Horizon 2 E For Honor Que é um jogo bem legal Eu já joguei e gostei muito E a gente estava esperando ali Que a PSN Plus Ia vir com uma lista Para bater de front com a live Fica ali com jogos bem legais A gente sabe que tem muito dessa Os jogos da live foram melhores Os jogos da PSN foram melhores E blá 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 Nessa guerra de consoles E a Sony veio e divulgou com os seguintes jogos Para PS Vita, Space Hulk Que eu não conheço E Dragon Slayer que eu também não conheço E depois vieram uns jogos para PSN 3 Que era o Serious Sam 3 Também desconheço, não posso falar nada sobre E o Bald by Flame Que é um jogo bem legal Eu gosto, zerei ele no 360 Adquiri ele agora na promoção da PSN De fim de meio de ano Estava num preço baratinho E eu acabei pegando E eu indico ele, inclusive Apesar de ele ser um jogo meio curto E ele não ser tão complexo Assim como um RPG costuma ser Ele é bem simples ali Bem rapidinho Você pega a mãe e tal É um jogo bem legal Para quem está começando aí No gênero RPG de ação Recomendo É um jogo bem interessante Mas vamos para o que interessa Que são os jogos Que encabeçam essa lista aí Os jogos de PS4 Que começando com Mafia 3 Que é um jogo ali Que parece que você controla um veterano de guerra Que ele volta de uma guerra do Vietnã lá E a sua família foi morta Se não me engano Pelos mafiosos Aí ele sai numa Uma vingança aí Brutal Metendo tiro em todo mundo E pá 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 Parece que se trata mais ou menos disso O jogo Eu nunca joguei Não posso falar muito mais sobre o jogo Mas tem muita gente que gosta Eu vejo nos grupos ali de WhatsApp Tem bastante gente que já citou esse jogo aí Achou interessante Inclusive Citaram como um rumor lá no grupo lá Que poderia vir Mafia 3 Alguns meses passados Como eu não faço vídeo de rumor Então eu deixei passar né Que a maioria das vezes Ninguém acerta o rumor Então acertaram agora Que ele saiu agora no mês de agosto E pra quem curte o jogo do gênero É um prato cheio Eu acho que ele deve parecer um meio GTA ali Posso estar enganado Vocês me corrijam aí Se não tiver nada a ver e tal E depois tem o jogo Dead by Die Light Que é um jogo online Se não me engano São quatro players ali Fugindo de um serial killer Você tem que evitar ser pego E torturado e etc Tem alguns amigos que acham O jogo bem legal Vivem procurando também no grupo Players que joguem Que tem esse jogo pra jogar Principalmente o Renan aí Um salve pro Renan Agora ele não vai poder Não vai precisar ficar aí Procurando muitas pessoas Porque agora vai dar na plus A maioria da galera ali Que a gente joga Tem plus Então vai poder jogar com você Renan Eu não posso falar muito mais Do jogo também Que eu não cheguei a jogar Mas parece um jogo bem interessante Eu, a minha PSN Plus Ela Ela venceu né Semana passada aí Acho que foi na sexta-feira E eu estava naquele dilema Vou esperar a PSN Plus sair Porque eu tava Tô com um cronograma aí né Tava com a Com o objetivo de renovar Só o mês que vem né No mês de setembro Ficar um mês aí sem plus Por causa de conta Essas coisas Você está ligado né Que bagulho é louco Mas aí saiu essa lista aí Eu falei Se sair um jogo bom Eu vou assinar ela já Já renovo por mais um ano E se não sair Se não sair jogos que me agradam Eu deixo passar Pra renovar pro mês que vem E eu tô achando sinceramente Que eu vou renovar ela Essa semana aqui Já pra eu poder pegar Esses dois jogos aí Na próxima semana Lembrando que Os jogos serão disponibilizados Para download Na primeira terça-feira Do mês de agosto Que no caso seria Na terça-feira que vem Dia sete galera É isso aí Mas Sinceramente Eu achei Melhor a lista De jogos do Xbox Achei mais interessante Por eu gostar De For Honor e tal Apesar de eu não gostar De jogo de corrida Mas eu acho que o For Honor Tem mais relevância Pra mim do que Esses dois jogos aqui É a minha opinião Achei que Foi mediana Essa lista Da Playstation Plus Por demorar Esse tanto de tempo A mais Apesar que Eles divulgam Mesmo Bem próximo Uma semana antes Dos jogos serem Disponibilizados Para download Isso já aconteceu Antes Mas por Estar nessa ansiedade Eu esperava que Veriam os jogos Mais interessantes Do meu gosto Mas infelizmente Não veio Fazer o que Mas com certeza Ele vai agradar Muita gente também Lembrando Eu achei mediana Eu achei do Xbox Melhor Mas essa é a minha opinião É isso aí galera Deixem nos comentários A opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo breve Mais tarde Vai ter live Com a galera Como sempre Trocando ideia Tamo junto E é isso aí TH se despedindo Um bom dia Um bom dia primeiro Um bom início de mês A todos que me seguem A todos que estão vendo Esse vídeo aqui TH se despedindo Fui Um bom dia 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 Um bom dia